Chega galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais uma aqui no Bota TCG, porque no final de semana passado, durante o final de semana, rolaram dois eventos aqui, os primeiros eventos pós Darkwing Blast, a nova coleção de Yu-Gi-Oh! Um evento na Europa e o ICS Minneapolis, onde nós vamos pegar principalmente os resultados aqui, porque acho que foi mais fácil acessar e até mais recente, né? E nós vamos dar uma olhada nas decklists, na intenção de ver decklists pra você montar ou ajustar seu deck, pra gente enxergar como um todo como fica esse meta, ou tentar entender como fica esse meta pós Darkwing Blast, E também, nessas decklists, eu acho que tem algumas lições muito importantes aí, pra nós aplicarmos nos nossos decks e também entender que essas coisas existem e, enfim, counterar, saber jogar contra e diversas coisas nessa linha, tá? Então, vamos falar de meta do TCG aí, você deixa like no vídeo e inscreva-se no canal, se for novo por aqui, comentário ajuda a gente bastante, deixa o comentário, Mais mais do que isso, se você quiser dar uma moralzona pra gente aqui, cola na Dual Shop, tá na descrição aí, e você pode comprar cartas avulsas na Dual com 5% de desconto usando o cupom BOTA5 É só na hora de finalizar lá no carrinho, tem uma parte de cupom, escreve BOTA5 e o numeral, certo? Você vai ganhar 5% de desconto, vai pagar menos nas suas cartas avulsas e ainda vai me dar uma moral enorme, então de verdade, for pegar carta avulsa, considera na Dual, Que é uma empresa aí que você já conhece, pô, e sabe que é 1 milhão por cento e ainda compra com desconto usando o cupom Demorou Dual, tamo junto, vamos pra cima e vamos lá, vamos começar a olhar algumas coisinhas aqui, eu vou apertar esse botão, quando eu dei o que vai acontecer aqui Tá, primeiro vamos dar uma olhadinha só pra vocês entenderem aqui, no deck breakdown aqui, ou nos decks que fizeram top 16 nesse evento A gente tem aqui marcando, aliás, um salve pros manos da Carlonche Store aí, que é onde eu peguei a maior parte do conteúdo Vai ter umas coisas da Ready for Duel, tamo junto os manos da Ready for Duel, e se tiver mais alguma coisa eu mando um salve aí também São páginas no Instagram, em diversos lugares, mas eu uso principalmente no Instagram, que são bem boas, cola lá Mas tá aqui ó, no top 16 a gente tem 50% de Cheerlaments, 31% Sprite, tinham 2 Flanderese, e aqui tem 6% de Beastial Que os caras dão uma forçada, isso aqui, por exemplo, a gente viu vários decks ali que eram Beastial Cheerlaments Era Cheerlaments com 4 Beastial, por exemplo, Beastial Sprite, mesma proporção, né Então esses Beastial aqui, aqui tem um deck que tava aqui, que é um deck realmente, um Beastial Thunder Dragon Tem a lista aqui, ele realmente entra, talvez seja esse 6%, provavelmente, mas é um Thunder Dragon, certo? E aí no top 8 a gente teve, então, 2 Flanders, 2 Laments aqui, 3, 4, então 2 Flanders, 2 Sprite e 4 Laments no top 8 Sendo afinal aí um Laments contra o Flander e o Laments, que é um Laments Sprite, na real, do Chris LeBlanc Acabou vencendo aí o evento, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, começando pelas listas de Sprite Rolou esse Sprite, que é o Sprite que vinha padrão ali do final do formato de pote, né Que é o Unique Sprite, inclusive essa lista ficou em terceiro colocado e essa é a lista, acho que quase idêntica Inclusive tá até sem Sprite aqui, o que tá estranho Não sei se isso tá correto Ou se o cara realmente não usou Sprite, é a exata mesma lista praticamente do Joshua que ganhou o evento na semana passada Não vamos falar muito disso, né, tem vídeo aqui no canal, inclusive Mas, enfim, esse deck ainda existe, o Unique Sprite A gente tem esse Sprite, que foi o Sprite que o Paulo jogou Que é o Sprite, Paulo, PJ, né, com nesse aqui 17 Hand Traps E a gente já vê os Beastial aqui nesse line-up E essa proporção de Beastial deve ser o que a gente deve ver de mais comum por aí Tem vídeo de Beastial aqui no canal Pô, o que é Beastial, bota? Você tá falando? Vê lá, mastigadinho, rapidinho E a gente também vê linhas com dois Nimble Anglers Esse aqui deve passar seu padrão Dois Nimble Anglers e três Beavers Na ideia de você fazer Beaver trazendo o Angler E aí você joga Se é dessa forma, se não me falha a memória Beaver traz o Angler Você faz as coisas que acontecem Depois você ainda mantém o Angler vivo, né Enfim, ainda tem uma proporção correta aqui Pra fazer duas vezes ou duas jogadas dentro desse pacote, né Então, a gente também vê o Paulo usando sapos também Isso aqui foi um pouquinho inesperado, fora da curva E que pode passar a ser o padrão Mas tá aí, deck do Paulo Que foi muito bem aí, acabou caindo no top 16 Mas, pô, parabéns mais um resultado aí, Paulo Então, isso aqui é algo pra gente ter em mente E a gente agora tem os Laments, né Vai ter mais um spread que vai aparecer já Mas também temos os Laments Pra gente ver aí algumas coisas Esse Laments especificamente Tá com nove Beastial Não é isso que eu acho legal A gente dar uma olhada Eu acho que de destaque aqui a gente tem A High Spirits Cravou aí mil por cento nos decks Laments A High Spirits, inclusive a High Spirits Usando dois alvos Não só o Albion Mas usando a Cartesia também Eu acho até estranho esse alvo estar presente Porque a Cartesia é de fato muito boa A Cartesia é uma secreta da coleção nova Ela é uma Tanner level 4 E ela na mesa, o passarinho tá estralando, né É porque tem Flander aí Vai aparecer já já, o passarinho fica hypado Mas a Cartesia, ela é level 4 E ela na mesa, ela fala efeito e faz uma fusão Então, você faz efeito dela, ela faz uma fusão Então vai ser bicho da sua mão, bicho do campo Faz uma fusão aqui E isso aqui vai rolar e você usa Esse efeito aqui no processo Se não me engano, nesse efeito você faz um Garura E ela é buscável, né Então você faz a High Spirits Descartando um Aqua E mandando a Lulucarus O Aqua que você descarta E aí você busca a Cartesia O Aqua lá vai fazer fusão Enfim, faz as coisas acontecerem A Kit busca alguém E ela tem uma... Enfim Ela faz a fusão e depois você faz mais coisas com elas Ela acaba voltando pra sua mão Você faz um... Na verdade a fusão que ela faz é isso Você faz um Garura pelo efeito dela E faz uma Barones O Syncro 10 aqui Usando o Garura que você fez pelo efeito dela E ela mesmo que é Tânia E ela na Indy volta pra sua mão Pelo efeito dela É o mesmo efeito da High Spirits Se uma fusão caiu no Grave no turno que ela tava lá Ela volta pra sua mão na Indy Então é uma carta a mais Faz Barones, faz um monte de coisa A Cartesia Cravou aí, entrou no meta Entrou no deck de Laments Junto com a High Spirits Isso aqui a gente nota E também a presença aqui das três Meu Deus do céu Essa aqui é a... Scream Eu acho Tá? Que é a Spellzinha Que... Uma vez em cada um dos turnos Perdão Quando ela vê um monstro ser normal Special Ela mila três do seu deck E quando ela é milada Ela pega uma trap do deck pra sua mão Então isso aqui faz muita coisa É uma milada que pega a trap Então agora a gente vê também aqui O uso de dois nomes de trap A gente vê aqui Essa é a Crime Que é a que nega Spell e Trap Então é muito comum o Laments agora passar com uma negação de efeito E uma negação de Spell e Trap Via Trap Por conta disso aqui Isso aqui Uma vez que o Laments tá tomando mais DD Crows Através aqui dos... Desses meninão aqui Essa é uma forma de você milar mais Então você tá tomando DD Crow Mas tem mais chance de ter mais coisa envolvida E o seu oponente não ter DD Crows o suficiente Então isso aqui também ajuda Então isso aqui a gente vem entrar No Laments aqui Tipo Cravado Junto com essa trap Combo de Cartesia Fazendo Barones também Óbvio Sprite dentro do Laments né Mas tem mais coisinhas aqui pra gente mostrar Que é esse outro deck aqui Esse foi um dos poucos com Danger tá Inclusive aqui tá sem High Spirits Eu acredito que a High Spirits Venha a ser padrão Mas uma coisa que tá rolando E vai rolar muito É o uso da minhoca aqui ó É... Poxão Ela é Reptile Level 4 Água Me fugiu o nome dela Ela tem Saber Sword no nome Alguma coisa Se é a minhoca tá É... E que que tá rolando com isso aqui Quando ela cai pro Grave por efeito Então tem mil formas nesse deck Ela entra Special E ela é Água Então o Laments tá usando pra juntar Ao lado aqui do... Darararararararararararara Como é que chama isso aqui Deus? É... Da Kaleido Da Renault Heart Perdão Ao lado da Renault Heart Pra fazer Bahamut Shark E o Bahamut Shark fazer o Toad Então, isso aqui Também eu acho que vai passar a ser padrão Essa jogada de Bahamut Toad No No Laments, acho que vai ser padrão Também, acho que Entra aqui no deck, então Tenha isso em mente aqui Também foi uma parada que pipocou aí No ICS Mineápolis E a gente tem ainda mais um Laments antes do deck do campeão Esse aqui só pra apontar e vai notando As coisas que se repetem, olha a cartez aqui De novo, enfim Mas esse deck aqui ainda usa Uma coisinha um pouquinho diferente, que são os 3 King of the Swamp e essa Poly, porque isso aqui viabiliza algumas coisas A acontecerem, ele consegue jogar De alguma forma ali, dando polimerização seca Mesmo que ele tome Dweller Tem algumas coisas que faz E além disso, nesse turno Ele, ou na realidade O King of the Swamp vira nome de várias Coisas, né? E ele pode até fazer Esta quimera aqui Então mesmo tomando Dweller, ele faz quimera Dá uma limpada no seu board e consegue Tentar jogar de alguma forma Não acho que isso vai virar padrão Mas foi no mínimo descolado aí É uma opção Pra encaixar No Laments E aí sim, nós temos o deck do campeão O deck do campeão é uma parada Bem fora da curva Porque é um Laments Sprite E assim, ah, não é aquele Laments com 4 cartas de Spite Que você faz Elfo, não sei o que Faz Gigante e acaba buscando A Spell aqui, a Smashers Não Realmente tem aqui 3 de cada Angler Tem 2 Blue Um Red, um Jet Tem uma Starter só Ele realmente faz coisas De Sprite aqui Via esses menininho aqui Ele joga legal assim De Sprite, tem Gigante Tem Elf, tem Sprite Ele realmente faz coisas Acontecerem aqui Via Sprite E ele usa aqui 3 Grifes Ele não usa 3 Ele usa 0 inclusive Da Scream Que é a Spell que a gente já falou Que Mila Mas ele usa 3 Grifes E a Grifes A Grif pode aparecer Pode acontecer A Grif é interessante Ela basicamente Você ativa ela E faz Special de um Laments Do deck Depois você tem que mandar Um bicho Do campo Pro cemitério Que seja Do mesmo acho que tipo É atributo Daquele que você deu Special Então qual que é a jogada aqui Você ativa isso aqui Ativa Traz Renohart E aí você envia A própria Renohart Pro cemitério Aí a Renohart Fala efeito Você tem que descartar Uma carta Laments E ela entra Special E aí vai dar Foolish Vai fazer fusão Vai fazer as coisas acontecer Então a gente pode ver Isso aqui entrar Com bastante carta Laments Não é o caso Do deck Do Chris aqui Mas a gente pode ver Decks com muita coisa Laments Pra fazer isso viabilizar E aí você descarta Por exemplo Vamos ver se eu encontro Uma Scream Desce Busca uma Trap Descarta uma Trap Que busca um bicho Enfim Descarta Até as cópias Sobressalentes Disso aqui mesmo Então tem várias paradinhas Que podem acontecer Via Griff aqui E spoiler É uma Forma de baratear O Laments aí Tá Inclusive essa carta Se ela é milada Ela pega Monstro Laments Removido Se eu não tô enganado É Eu não sei se é Monstro ou Trap Agora eu fiquei inseguro É Se Enfim Ou é essa Ou é a Crime Que pega Monstro Removido Eu acho que a Crime Pega Monstro Removido E isso aqui Pega Trap Removida É uma coisa assim Mas Basicamente Se ela é a que Pega Monstro Removido Você agora No Laments Vai ter muito Monstro Removido Porque você tá tomando Beastial Então isso aqui Cai e pega Um bicho Que tomou Beastial Que tomou Dede Crow Ou que você Usou seu Beastial Pra remover E pega Então tem bastante Coisinha que acontece Mas eu tô quase certo Que isso aqui Não pega bicho Removido não Enfim E aí a gente tem Alguns deckzinhos aí No final Inclusive tem até Essa Iblie maluca Aqui No final a gente tem Uns deckzinhos diferentes Que apareceram também Que inclusive O Flander Do segundo colocado De destaque aqui A gente tem As Storms De main As Storms E As Iblies Bem forte aqui Acaba que o turno 2 Desse deck É relativamente frágil Mas aí ele soluciona Dessa forma Enfim No mais Mine E não tem muito O que fazer É isso E isso aqui É muito forte Posseide Essa trap Então sem muito segredo Aqui o Flander Nós temos O Devagar e sempre E sempre Exorcister Aqui Trazendo os shifter Trazendo Os campos Aqui Esse tipo de deck Também apareceu No evento E foi bem Fez top 32 Esse deck Esses Matador de Lament Sempre acabam Indo bem E por fim A gente teve Esse aqui Que é o Thunder Dragon Beastage Nós tivemos Ele Beastial Com Dragões Ali O Dragon Link Beastial Mas esse aqui Foi o mais Coladinho mesmo O mais Diferentinho É um deck De um milhão de reais Mas Enfim Às vezes você tem Um milhão de reais Ou tudo isso aí Na sua casa Não sei Então Dequezinho Mega descolado Que faz Extra decks Malucos aqui Faz coisas malucas E dá muito Dedecro No oponente Né É Bem Descoladinho isso aqui Que esse sábado dia A gente não testa Provavelmente não Porque Eu sou horroroso Pra esse tipo de deck Eu não sei Jogar de deck De combos Insanos O Lament Está até passando Da minha linha Assim É Então Provavelmente Não devemos ver Mas Enfim É Várias lições Do ICS Novo formato Formato que dura pouco tempo Dia 3 O formato acaba E vem aí As cards de X O lado Do Mama E aí o formato Muda de novo Mas Vamos entendendo aqui Porque se esperar Chegar lá o dia 3 Pra entender Tudo isso aqui E as coisas novas Ferrou Não dá pra acompanhar Né Então É isso É Compre cards De bestia Ou de lament E de sprite Pra ficar Metão aí E comprando a do Eu com 5% de desconto No compo Quanto é 5 Um salve pra galera aí Que veio Pra acompanhar Como é que chama O negócio Eu inventei o nome E o Yugi News Né E não rolou Veio aqui a livezinha aí Quem assistiu a live Tamo junto Deixa o comentário Inscreva-se E like E vamos pra cima E bagulho doido Né Compra carta aí Com desconto Sério Sério